O Antônio, na moral, não bate nele não, a mãe dele não vai deixar ele vir gravar mais não, Antônio, não vai embora não, Antônio. Rebeta, butão, como é que vocês estão? Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo, o vídeo de hoje está muito top. Seguinte, estamos aqui com os peão abeia, saudade de vocês, vocês estão bem sumidos do canal, tem uns vídeos que não aparecem? Eu não, Ludi, faz 100 dias que está fora da roça, eu faço só um dia. Um dia? É, um dia, eu faltei só ontem. Ih, será que é isso mesmo? Ah, para jogar bola. Ih, a galera tem que conferir nos vídeos para trás aí. Vai jogar bola. Olha o Zé Campeira aí, galera. Não, tem uma porquê aqui só. Seguinte, Ludi, você lembra que aquele dia a gente fez uma trollagem com o Antônio trolando o peão abeia, né? E hoje é dia de... Volta. Vingança. Porque tudo que vai em dia volta... E é o seguinte, o que vai acontecer? Peão abeia, você vai pegar o seu celular, nós vamos pegar o número daquela crush do Antônio, que você sabe exatamente qual que é. Nós vamos mandar mensagem para ela, que é isso. Ele pode até ter algumas, mas ele gosta mesmo é de uma, né? A gente sabe muito bem qual que é. Quem sabe a gente revela o nome dela, né? Quem? Aí a gente vai fazer uma ligação para ela, conversar com ela, convencer ela de que ela mandou uma mensagem para eu falar assim, Então agora, o Abê está com o mais seguidor no Instagram que você e tal, então eu vou... Nossa, bora lá! Ele não vai? Imagina, eu falo assim, o Abê está com o mais seguidor que você no Instagram, então eu acho que agora eu vou ter que namorar ele. Não, mas tá menino que bonitinho gostou. Ele vai ficar doido, não vai? Ele vai ficar doido demais. Então aproveita aí e já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o seu like, ativa o sininho que você sabe. Tem dois vídeos por dia aqui, umas 11h15, outras 5h45. Na vez que o P.O.A.B. fez isso com o Antônio, ele ficou muito, mas muito, muito bravo. Na verdade, o contrário. Falei errado. Na vez que o Antônio fez isso com o P.O.A.B., ele ficou muito bravo. Você arrancou canivete, não sei o quê. Ele falou para você parar com isso. Quem? Você estava meio exagerando nas coisas, na relação. Não, não é só com você, não. Ah, não, não. Não, não é só com você. Vamos lá que a gente vai fazer com ele. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai trollar o Antônio pesado, tá bom? Vocês ficam reclamando, ah, vocês trollam só o P.O.A.B. Então hoje vai ser uma trollagem com o Marimbão, tá bom? Seu celular está aí, Zé? Está aqui. Você já tem o número, eu já te mandei aí. O que você vai fazer? Já. Já disca, põe na orelha para a gente combinar com ela. Não, eu vou mandar o Zé deitar até no boi agora. Você vai tirar a onda? Que isso, o cara vai mascar a mulher do Zé deitado no boi. Que isso, o cara vai mascar a mulher do Zé deitado no boi. Então, o que você vai falar com ela, na real? Eu vou mandar o áudio para o Antônio. Falando o quê? Falando o quê? Não, presta atenção, eu vou te orientar. Presta atenção que eu vou te orientar. Você vai falar assim, ó. Oi, tudo bem? Aqui é o P.O.A.B. Você me conhece. Estou te mandando esse áudio. É porque a gente está fazendo uma trollagem daquelas pesadas com o Antônio. E chegou a hora de você mandar... O Pepe já te avisou aí. Chegou a hora de você mandar um áudio para ele. Falando que não vai dar mais para você ficar com ele, porque agora você está gostando mais de mim, que eu estou com mais seguidor no Instagram, para testar a horada, assim dos outros. Entendeu? Sacou? Entendi. Então, beleza. Eu acho que... Manda aqui dela. Oi, aqui é o P.O.A.B. Eu esqueci o que eu falasse. Nossa Senhora! Eu sou boa para decorar as coisas. Mãe, manda... Se você estivesse chegando na cremosa, como é que você ia falar? Aí, aí... Hã? Aí você está ligando. Então. Calma aí. Tipo... Manda assim, ó. Oi, aqui é o P.O.A.B. Seleciona um áudio para cima e já manda assim do coração mesmo, entendeu? O Pedro está ruim, hein? E o dia que eu tiver que arrumar uma namorada de verdade... Ô, Pedro! O pai tem papo. O seu pai gosta de trocar papo. É cara a cara, né? Aí, aí. Eu tenho que ouvir essa história ainda. Vamos ver o P.O.A.B. Vai. Só, cara. Lança a brava, vai. Oi, aqui é o P.O.A.B. Aqui. O Pepe já te avisou aí. Nós estamos fazendo um trollaxe com uma toda pesada. Então, chegou a hora de você mandar um áudio para ele. Que você falando que eu estou com mais seguidor que ele e tudo. Que você quer ficar comigo e tudo. Não quer ficar com isso e com isso. Está ligado? Está aqui estourado. Manda aí. Ela já está ligada que vai chegar agora. Vai dar certo. Vai lá. Boa, B.O.A.B. Você mandou bem. Você mandou bem. Sabe o que é bom? Você já vai treinando para a época que você tiver que arrumar as namoradinhas. Porque ele está ruim no jogo do ser do som, não está, Luz? Que treinando só. O pai já está no jogo. Não está, não, A.B. Você está bem mais ou menos, viu? Falar que você é a verdade. Eu já fiz até mais aulas com o Antônio. Tá. É que nós não chega papo. O Antônio é bom da conversa? Não sei. Ah, Luz. Olha, como é que o Luz sabe que o Antônio é bom da conversa? Deixa o Antônio comigo. Vou pegar isso, A.B. Aqui. Mas aqui, ó. Nós é da pecuária. Se eu não entendo de trocar de papo, não é assim ou não. Papo, não é assim. Aí, Luz. Dizer que não precisa conquistar, não. Aqui, A.B. A.B., que o dia que você for chegar na menina, você vai falar assim. Não, isso aqui é o pai que está estourado. Eu peguei uma A.B., mais de 40 mil seguidores no Instagram. É assim ou não, Luz? E se você não quiser, eu vou para a próxima. Aqui, diz. A.B., me dá um beijo, me dá um beijo. Ah, está tendo isso já? Legal, pessoal. É um saco. Podem andar na rua mais. Olha, o Marimbondo está lá dentro. Com certeza, daqui a pouquinho, ele está chegando aqui. E já vai chegar... Olha, A.B., eu tenho certeza que ele vai chegar pirando no cesto. Não, não. Aqui. Se eu fosse você de verdade, você já pegava uma taca daquelas ali, ó. Eu já pegava um forte. E já ficava preparado. Nossa, olha como é que eu peguei uma A.B., tá? Nossa, estou te colgada. Nossa, deixa eu deitar. Vamos rolar para cima do boi. E o boi fica deitado só. O boi não reage. Calma, eu vou colocar a Zé lá. Aqui, Zé. Como se nada tivesse acontecido. Vem, Zé. A gente está vindo, vamos relaxar, amigo. Nossa, você vai forcar o cachorro. Meu filho do céu. Então, cuidado. Olha, Bê, eu estou te avisando. Se eu fosse você, já pegava logo um ataque aí. Porque o trem vai dar ruim para você, tá? Vem cá, a pampa já está enriada. Você vai montar nela e vazar na Abraque? Ele deve estar vindo. Ele vai sair de lá e dentro de casa. Daqui a pouquinho está vindo aí. Eu acho que vai chegar pirando no cesto, Zé. Se eu fosse você, já ficava montado na pampa. Não é uma boa? Não, não. Pode jogar aí. A Bê, se eu fosse você, já ficava montado na pampa. Isso aí, garota. Já vai montar na pampa, Zé. Vai falar. E esse barro aqui é dos piores que tem. Você sabe por quê, né? Cocô de Zé Vaqueiro. Tá até fedendo cocô de Zé Vaqueiro. Alguém pisou. Tu achando que eu sei, hein, Lúcia? Vai, lógico. Você pisou na bosta? Foi você que pisou na bosta, A Bê? Não. Nossa senhora. Se dependesse do pião A Bê desamarrar a pampa para fugir, na hora que o Antônio chegasse, ele tinha pegado ele já. Ele tinha pegado ele e metido o cipo nele já. O que foi, A Bê? O que foi, mano? Você não sabe tirar o nó, não? Eu tirei. Estava vendo? Eu quero ver você dar o nó aqui direito agora. Ah, não, gente. Que burro. Ela estava sem dia sem me na rosa para falar uma coisa aí. Você vai ter que dar duas voltas aí, que esse trem cumprido, A Bê. Agora para as cremosas que estão em casa e estão solteiras, procurando um amor, que recado você teria para mandar para essa? Tem que ser bonita e tem que chamar no Insta, tá ligado? Chamar no Insta? É. E tem que montar em cavalo, em boi, ou só em cavalo? Como é que são os pré-requisitos que estão rolando aí na parada? Ainda não estão rolando o pré-requisito. Ah, pronto. Achei mais um ciumento. Achei mais um ciumento. Não tem pré-requisito, não, A Bê? Ah, tem que ser bonito, só se for bonito, tá bom. E tem que ser gente boa, não humilde. Não, é, também. Gente boa, conversar. Não precisa de nada disso, não. Não precisa falar nada. Não presta. É um péssimo. A Bê, fala aqui as qualidades das pretendentes, velho. Tem que montar cavalo. Ah, o que mais? Tem que ser gente boa, humilde. É, tem que ser falado igual eu. Você fala pouquinho, né? Fala pouquinho, você pode ficar... Você e Lúdia têm a língua petitinha, vocês dois. Ah, entendi. Você também tem a pressa que dá muito. Ô, Lúdia, mas aqui, deixa eu te falar a verdade. O que é que tem? E você? Qual que tem que ser o seu pré-requisito de namorado? Não estou procurando namorados. Não é para chamar no direct, se for esse o interesse. E se for fã pedindo um salve, pode chamar? Pode chamar. E você, se for fã pedindo um salve? Pode, mas... E se for os cremosos? Aí... Melhor ainda? Aí já é... Você já está no jeito aí, né? Já está no jeito. Aqui, se eu fosse... Você pegou uma taca para você? Cadê? Deixa eu ver no seu braço aí. Ele vai vir para cima de você com tudo, filho. Então, cuidado. Meu Deus, eu vou dar... Vem aqui. Cuidado! Véi! Onde foi, véi? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Ô, Tony, calma aí, véi! Calma aí, Tony. Vai, pô, pô! Não, pô, pô! Calma aí, Tony, na moral. É, vai ficar viajando mesmo. O que aconteceu, véi? Não, viagem não, mano. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Pô, 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 pô! Ô, Tony, o que aconteceu, Zé? Vamos lá, filho, véi. O que aconteceu, mano? Ele está ficando mandando mensagem para esse menino aí. O que ele falou? Ele me atrapalhou, mas isso queima tudo. O que ele falou? Pede aí para te mostrar, véi, pede aí. Eu quero papo, não. Não quero papo, não. Ó, Bê! O que aconteceu, Dúi? Vou quebrar você! Não, não, conversa na moral. Não bate no cara, não. Está ferrado, família. Jesus! Jesus! Ó, está na moral. Não bate nele, não, véi. A mãe dele não vai deixar ele vir gravar mais, não, véi. Eu nem errei, mano. O cara vacilou. A mãe dele não vai deixar ele gravar, não, só. Você está achando que é brincadeira. Ele está puro de verdade, tá? O que você vai pegar aí, doido? Vou cortar o seu chicote agora, Zé. Nossa Senhora. Ô, abeia. Tô com... Nossa Senhora. Que isso, você acertou bem nas costas, mano. Ô, Antônio. Não, 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 não. Nossa Senhora. Que isso, bem? Antônio, então, cuidado. Nossa Senhora. Cuidado. Nossa Senhora. Ele acertou, véi. Pegou, pegou, pegou. Antônio, não machuca ele. Não, sério mesmo. Não, não machuca ele, não. E agora? E agora? Sai fora. Ai, vai, vai daí. Não. Antônio, não machuca ele, não, sério. Não, não machuca ele, não. Não machuca ele, não. Não machuca ele, não. Não quero papo, não, Tô. Não quero papo, não. E agora, mano? Não. Manda mensagem pra ela agora. Manda. Manda mensagem. Mané, otário. Eu mordo mesmo. É o otário, filho. Eu mordo mesmo, velho. É o otário, velho. Eu mordo mesmo. É o otário. Eu mordo mesmo, eu mordo mesmo. Você é um frouxo. Você também, rapaz. Não, velho, que isso? Você também é do porco. O que eu tenho a ver com isso, Antônio? O que eu tenho a ver com isso? Ai, eu te mordo mesmo. Já de mim, não. Para de gravar, filho. O que é isso, Antônio? Não, me taca no barro, não, Tô. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Não. Nossa, na bosta. Na bosta. Eu tô morrendo. A cabeça do menino. Solta. Não. Vou jogar você no barro. Não. Vou jogar você no barro. A cara de desespero, vira aí. Que isso, gente do céu. Que susto, irmão. Eu tô gravando, filho. Nossa senhora. Para, para, Antônio. Nossa. Ele aqui. Para, Antônio. Para, Antônio. Tira os ovos. Ah, que susto. Nossa senhora. Que vacilão. Que vacilão. Que vacilão. Que vacilão. Não, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não, sério, não. Pera aí. Você é doido, rapaz. Pera aí, pera aí. Você é doido? Não, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Só me explica aqui. O que ele falou no áudio? Me explica? Perdeu. Me explica o que ele falou. Ele tá me provocando, senhor. Pera aí, pera aí. Me explica aqui o que ele falou no áudio. Só me fala. Me fala exatamente o que ele falou. Ele tá falando lá para a menina chamar ele. Não, fique quieto aí. Não provoca, não. Não, você não provoca, não. Perdeu. Não, fica na sua. Fica na sua. Ele falou para o menino que chamar ele no Instagram. Ele é desumilde, senhor. Falou que tem mais seguidor que eu. Você acha que você deu alguma coisa? Eu viagem, menina. Não, 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 não. Para. Perdeu. Para de provocar, B. Pera aí, não. Namorou, namorou. Vocês dois param. Vocês dois para parar. Vocês dois para parar. Perdeu. Vocês dois para parar. Para de zoar o cara. Você é desumilde, velho. Você é desumilde. Nossa senhora, a bosta de vaca. Meu Deus do céu. Cunhado. Você é meu cunhado, senhor. Nossa senhora, a bosta de vaca, velho. Você é meu sócio. Sócio. Eu não ia... A vez que eu pedi para namorar comigo, eu não ia namorar por causa da sua, velho. Porque eu te considerava. Eu te considerava. Não, não, não. Não vai para caçar pau, não. Cala. Eu proibi vocês de trazerem canivete para a roça só por causa dessas rações suas. Não, eu proibi. Eu proibi. Não, não, não. Eu proibi você. Vai fora, peraí. Pera aí, senhor. Vai fora, meu bebê. Ô, Lúcio, me ajuda aqui. Você para, minha filha. Vai fora, meu bebê. Vai fora. Nossa, a bosta está tudo cheio de bosta. Eles vão ficar brigando até para sempre agora. Fora, Lúcio. Não, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu te contar um negócio. O cara vacilou, mano. Não, calma aí, isso. Não, calma aí. Não, não. Vem cá, agora. Sai. Não, não larga. Sai. Não, larga isso. Não, para largar. Sai. Para largar. Vem cá. Para largar. Vem cá. Se for, não se vem cá. Se for, não se vem cá. Vem cá. Não, 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 não. Parou, parou. Parou. Vem cá, está correndo? Vem cá. Eu falei mais na régua agora. Não, não vem cá, então. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, não. Vamos lá para você ver o que é bom. Na moral, a Béia está muito tirada. Eu estou achando que ele merece. Ele merece. Ele merece. Nossa Senhora. Vai ter que mamar na régua agora. Vai ver o que é bom para todos, meu. Aqui, olha. Você não me juta, não, hein? Chuta, pai. Não. Não, não. Nossa Senhora. Deixa eu chamar a besteira de bada régua. Não. Que isso? Antônio, então cuidado. Não, não, não. A régua vai dar coice nele. A régua vai dar coice nele. Não. Antônio, não. Antônio, eu vou rasgar essa blusa sua. Tirar a mão, senhor. Tirar a mão. Então, espera aí. Então, espera aí. Nossa. Ah, eu vou largar os dois, Lud. Vou largar os dois. Não tem como, mãe. Vou quebrar meu celular se eu ficar atrás dos dois. O cachorro está até assustado aqui. Tem um comédio, meu filho. Antônio, espera aí. Deixa eu só te falar. Para a minha frente aqui. Para a minha frente aqui. Cara, é minha. Nossa Senhora. Espera aí, espera aí. Deixa eu só te falar o trem. Deixa eu só te falar o trem. Deixa eu só te falar o trem. O que foi? O que foi? Era trollagem. Ah, não. Não. Eu que mandei ele. Você que mandou? O que eu tenho a ver com isso? Não, calma aí. Não, espera aí, Antônio. Espera aí, Antônio. Não, não, não. Calma aí, senhor. Calma aí. Não, não fica puto comigo, não. Não, sai fora. Você também, velho. Você vai ficar me trollando, hein? Ai, ai. Vai ficar me trollando. É trollagem. Você também, velho. Eu quero papo com você, não. É trollagem. Ele apelou, velho. Ele apelou. Fala lá, vou lá, vou lá. Ele apelou. Antônio, não. Não apela, não. Antônio, na moral. Eu quero papo, não. Eu quero papo, não. Eu quero papo, não. Eu quero papo, não. Eu quero papo, eu quero papo. Meu filho, eu vou parar de gravar nessa bosta aqui, ó. Não, não. Que isso, Antônio. Era brincadeira, velho. Antônio, você não pode apelar, não. A gente fez com a B aquele dia, mano. Meu filho, você está me trollando aí todo vídeo, senhor. Não. Olha, Antônio. Eu quero papo com você, não. Não, meu filho, não. Olha bem aí, ó. Quer uma carona? Quer uma carona? Ô, Antônio, não. Não vai embora, não, Antônio. Ô, irmão. Eu falei que fez já, hein. Antônio, não. Não vai embora, não. Vai embora, velho. Vai embora, não, Antônio. Ô, Antônio, na moral, velho. Ele apelou. Ele apelou. Ele apelou. Ele apelou. Ele apelou. Não, não apela, não, Antônio. Não, não vai embora, não, velho. Aí, ele apelou de verdade, velho. Sacanagem, diabo. Olha, ele apelou de verdade, mano. Ele caiu na tralagem. Caiu na tralagem. Nossa, olha a situação. Boiado com a minha blusa toda. Mano, olha aqui, velho. Ele não me deu. Ele machucou. Ele te ralou. Desce aí, Daniel, capitão. Mano, ele arrebentou você todo, velho. Olha aqui, velho. Ele passou você na bosta. O nome do outro está acabado aqui, velho. O que é isso, velho? Está doendo. Ai, ai, né. Está doendo? Uhum. Alá. Ele foi embora mesmo, mano. Olha ele embora lá. Olha, Antônio. O que é isso? Ele está indo embora apenas, né? Esperando carona. Olha, Antônio. Vai embora não, mano. Olha, Antônio. Vai embora não, mano. Olha, Antônio. Bota aqui, velho. Para a loja. Olha, Antônio. Vai lá, cavalo, buscar ele. Vai no galopo, vai. Fala o que é brincadeira, que eu quero conversar com ele. Serião, fala o que eu quero conversar com ele. Oi, Antônio. Eu burro eu gostei do barro, hein? Eu burro eu gostei do barro. Vai, Antônio. Vem cá. Vai, Antônio. Volta aqui. O que é que foi, meu filho? Não, viado. Volta aí. O que é que foi? O que é que foi? Aqui, olha. Eu não quero muita conversa, não. O que é? Eu vou falar uma coisa. Eu só vou voltar para o canal. Eu só vou continuar gravar, senão eu vou poder fazer uma trollagem com você. Comigo? Você é cheios de mimimi. O que é que eu tenho a ver com isso? Que é que eu tenho a ver com isso? Boa ISO. Boa nada, boa nada. Você mexe o pé daqui também. Eu também não. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu vou fazer uma trollagem com você. Eu tô nem aí, não. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu vou fazer com você e não reclama mais não. Não, não. Não, pera aí não. Fala CHEF. Eu vou ter que virar de lado. Eu vou ter que virar de lado. Eu também concordo com o Antônio. Não, não é possível. É. O que é isso? É segredo, é segredo. Nós vamos arrumar ainda. Pode ser tão pesado, pode ser tão leve. Faz fora, faz fora. Não, 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 pera aí, mano. Não fica bravo assim, não. Muita que serve, você está de boca, velho. Eu convoco, está precisando de uma trollagem. Você acha que está precisando? Está precisando, está precisando. Ah, velho, você faz com todo mundo. Não, na moral. Não, não precisa fazer trollagem comigo, não, velho. Não precisa, velho. Não precisa. Está pagando de doido isso. Eu não vou trollar você, meu filho. O que é isso, Antônio? Não, eu vou trollar você, hein? Ó, velho. Não é possível que eu seja... Meu próprio time vai me trollar? É claro, meu filho. Você acha que é só trollar a noite? Você vai ver o que é trollar agora, meu filho. E aí E aí E aí Obrigado.